Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje estou aqui no clã Felipoi Filmes do meu irmão O clã do meu irmão, é isso daí Vocês já viram, já conhecem aqui do canal Então é isso, hoje eu vim trazer pra vocês Uma guerra muito top Vocês vão ver aí, a guerra terminou Felipoi Filmes contra Kings Shadows E o resultado, 45 a 12 Conseguimos ali todos os XP's Eu não participei dessa guerra Então, estou agora, vou participar da próxima Mas resolvi trazer pra vocês aqui Porque foi top, rapaziada O pessoal até do outro clã percebeu Que já tinha ido pro saco, a vaca já tinha ido pro brejo E eles não tentaram mais nada Você viu ali, o número 1 deles Meteu uma só no 1 do Felipoi Filmes Do clã E aí ele desistiu porque Ele não conseguiria mais meter aí Um 100% na guerra Como o clã do meu irmão O clã do Felipoi fez 3 estrelas em todas as vilas Olha isso daí, ó Todas as vilas E é claro aí, contando com ataques mitos Do meu pai, o Oswaldinho Então, hashtag Oswaldinho mito, moleque É isso daí, mano Meu pai tá mitando nas guerras, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Alguns replays Rapidinho Pra vocês darem uma olhada Como eles estão atacando na guerra Basicamente aí, um clã Com nível CV8 pra baixo Então é um clã aí Começando Vocês já sabem É um clã Para níveis um pouco mais baixos CV9 Praticamente não tem aqui no clã Mas Estamos aqui, ó Pra dar uma olhada Como foi essa doideira Nessa guerra aí Que foi 100% No clã Felipoi Filmes O Khan É Que você já conhece aqui Do canal, né Dos vídeos Entrou aqui pra atacar O Aurelio Casillas Entrou aqui, ó Com um básico Golem Magos E corredores É isso daí Rogou E pra vocês Aqui no CV9 É isso aí, rapaziada Ele CV8 Atacando no CV9 E conseguindo aí Chegar junto E meter bronca Nesse Nessa vila aí Destruindo essa vila Do Aurelio Ó lá, rapaziada Colocou ali os golems E os magos Pelo lado direito E aqui por baixo Já entrando Com os corredores Levando aí De feitiços Somente As curas, mano E aí vai curando ali Onde estão Os corredores Basicamente ali Fica uma vila Um pouco mais reduzida aí Pros corredores Conseguirem destruir Então com Três curas Ele consegue Controlar muito bem Ali, ó Mesmo sendo um CV9 É um CV9 Ali iniciante Praticamente aí Começando no CV9 Várias defesas Ainda mais fracas Mas Foi um belo ataque Sobrou o corredor Pra caramba Ó lá E o medo dessas bombas aí Mano Cê é louco As bombas ali, ó Você tem que soltar direitinho As curas Os feitiços de cura Pra poder não perder Os corredores Nas bombas, mano Vocês vão vendo ali, ó Os corredores vão destruindo Todas as defesas que estão Sobrando na tela Já vão dando Um PT bonito, ó Já foram ali Praticamente as defesas Já foram pro saco Olha lá a bomba Estourando sozinha Bacana, hein Isso foi bom Isso daí deu sorte Foi muito legal E agora o rei vai caindo Ali, ó O rei vai caindo Já era o reizão Foi pro saco E aí A vila é só ser limpa Aí pra um 100% Maroto, irmão Dá uma acelerada aqui Pra gente partir Pra um próximo ataque 100% do Khan No clã Felipo e Filmes Contra o Aurélio Casilhas E meteram 100% Foram 45 estrelas Show de bola, né, mano Show de bola Vamos lá Vamos ver se a gente acha Aqui mais um ataque Eu tô ligado que vocês querem ver O ataque do meu pai Então vocês vão ver aí Que meu pai Que é o número 10 da guerra aqui, ó O número 10 Meu pai é o número 10 aqui, ó CVzinho 7 Bacana o CV7 dele Eu falei pra ele Deixa full Sobe quando tiver full Tá top o CV dele E ele tá conseguindo se manter Aí num nível bacana E aí ele foi atacar na guerra, irmão Ele é o 10 Pegou o 10 Meteu 3 estrelas no 10 E aí no segundo ataque Ele foi subir um pouco mais E aí, mano Ele atacou o 6, mano Da guerra Atacou o 6 Ele é CV7 Pegou ali, ó E meteu bronca Num CV8 Meu pai Tá monstrão na guerra, irmão Já meteu aquela estratégia ali, ó De dragões Full dragões Destruiu um dos Uma das defesas aéreas E aí ele vai buscar ali Com dragões Destruir as outras duas defesas aéreas Pra não deixar perigo Nesse ataque aí Na guerra Aqui no clã Felipo e Filmes Que meteu um PT Até na Na No Na guerra em si, né, rapaziada Então Foi um PT Na guerra também Foi em 45, mano A 12, se não me engano Foi top, né, rapaziada E ele meteu Aí meu pai Meteu um ataque Com dragões Eu fiquei bastante receio Porque era um CV8 Saiu um dragão lá de cima, ó E ele pegou com um rei Ele colocou o rei lá em cima Pra poder destruir bastante Das Das Dos edifícios que tinham lá por cima Ele não levou Arqueiras Ele levou só Full dragão mesmo E aí eu falei Puta, pode atrapalhar Esse dragãozão aí, ó Pode dar ruim, né, rapaziada Mas Ele conseguiu Se livrar ali do dragão Os dragões dele Viraram pro dragão Do castelo adversário Conseguiram destruir ele E aí foram pra cima Das outras Dos outros edifícios Das defesas, né, rapaziada Vou dar uma aceleradinha aqui Porque ataque com dragão Às vezes pode ser um pouco Mais demorado e tal E aí vocês vão vendo Aí começou a sobrar Muito pouco dragão na tela Eu falei Meu Vai dar ruim Porque sobrou duas Duas Teslas Aqui no meio, ó Junto do CV Onde eles vão tentar Terminar ali o ataque, né Eles vão terminar o ataque Lá no CV E aí Muito provavelmente Eles pegariam aquelas duas Teslas E eu falei Meu, ó As Teslas vão destruir Todos os dragões Até porque Um dos dragões Já vai cair, ó Agora que a Tesla Pegou ele E aí o outro Começa a tomar muito dano Eu falei Meu, vai dar ruim E aí como tinha o CV Eu falei Meu, vai dar merda Mas, rapaziada Vocês veem aí Que deu ruim Deu ruim não Deu ruim pro CV, né, mano E aí E aí agora Na disputa individual A Tesla caiu Acompanham No Facebook Lá no grupo Bruno Clash Procura lá no clã Lá no Facebook Na verdade Desculpa aí No Facebook O grupo Bruno Clash Que eu vou lançar um desafio lá Pra ajudar nessa campanha Do meu pai Aparecer Num vídeo aqui no canal Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido Essa foi a guerra 100% Aí, ó Do clã Felipo e Filmes Meu irmão também meteu Um 100% Aqui, ó No 7 E aí acho que também Ele meteu também Um outro 100% Em outra vila Só não lembro qual, mano Mas, é... Tá Os caras tão firmeza total Ah, foi no 5 Aqui, ó Meu irmão meteu um PT Num 5 também Rapaziada toda do clã Tá mandando bem Tá show de bola Tá mandando demais Aí nos ataques, ó Rapaziada Metendo 100% Até umas horas E é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido O vídeo É... Hoje falando de guerras Para níveis 6, 7 e 8 E é isso aí Só PT Aqui no clã Felipo e Filmes Cola com a gente É isso aí Deixa aquele like Se você é novo no canal Seja bem-vindo E se inscreve agora mesmo É nóis Fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto